Procuro uma pessoa que tenha muita criatividade. Para mim é a principal função, que seja aberta, que possa aportar experiência de equipa, porque há pessoas que são muito boas, mas são mesmo muito fechadas. Atenção, eu também tenho aqui pessoas muito fechadas, que estão dentro de um computador e a fazer estudos, porque também são precisas esse tipo de pessoas. Mas para as minhas áreas, que são mais as áreas de marketing, mesmo para a financeira, procuro pessoas que sejam mais abertas. Porque, por exemplo, não é mesmo cobrar uma factura com alegria, que é que te la cobren de maldade. Na mesma ela tens que cobrar, mas se te la cobran com alegria, ela pagas com mais alegria. E para marketing muito creativas. Até porque qualquer dificuldade é ultrapassada se tu tens criatividade. É aí.